Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será? Aconteceu comigo Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toco o telefone será você O que tiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado E se ele quiser então Não importa onde, quando, como Vou ter teu coração Eu faço tudo pra chamar tua atenção De vez em quando eu me despeço pelas mãos Engulo seco um ciúme Quando um outro apaixonado quer tirar de mim tua atenção Coração apaixonado é pouco No sorriso teu eu me derreto todo O seu charme, seu olhar Sua fala mansa me faz delirar Mas tanta coisa aconteceu e foi dita Cada mínimo detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que eu nem me lembro mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Esperei tanto por esse romance Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça Mas eu só vivo acordado a sonhar E imaginar nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Sei lá, eu já perdi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrirem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus E se Ele quiser então Não importa onde, quando, como Vou ter meu coração